Música Santo, santo, santo Deus onipotente Cedo de manhã Cantarei o seu louvor Santo, santo, santo Deus Jeová triunfo És um só Deus Excelso Criador Santo, santo, santo Todos os reinos Juntos com os anjos Trocando o teu louvor Mentes de formação Amém 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 Há de ser, Senhor Santo, Santo, Santo Deus, homem potente Tuas obras louvam Teu nome confiou Santo, Santo, Santo Justo e compassivo És o só Deus Superbúrbio Aleluia Aleluia Para sempre Há de ser, Senhor Cantamos juntos Aleluia 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 Para sempre Há de ser, Senhor De eternidade a eternidade Aleluia 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 Obrigado.